Saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor, e exultaremos de alegria. Saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor, e exultaremos de alegria. Saciai-nos, ó Senhor, ensinai-nos a contar os nossos dias, e dai ao nosso coração sabedoria. Voltai-vos, ó Senhor, até quando tardareis, vem de piedade e compaixão. Ó meu Senhor, saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor, e exultaremos de alegria. Saciai-nos de manhã, com vosso amor, e exultaremos todo dia. Alegrai-nos, ó Senhor, alegrai-nos pelos dias que sofremos, pelos anos que passamos, de desgraça, ó Senhor. Saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor, e exultaremos de alegria. Manifestai a vossa luz a vossos servos, a vossos filhos revelarem. A vossa glória e a bondade do Senhor, repouse sobre nós, e nos conduza no trabalho. Ó Senhor, saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor, e exultaremos de alegria. Saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor, e exultaremos de alegria.